Olá, amados e amadas, aqui é a parte da Cigana do Baralho. Eu tô aqui para as previsões do dia 25 de 2 de 2019, segunda-feira. Mas antes disso, já sabe, né, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, mais de 70% de quem tá assistindo meus vídeos não é inscrito. Eu vejo que todo dia tá aqui de novo assistindo vídeo, diariamente tá assistindo vídeo, mas não é inscrito. Então se inscreva, dá essa força pro canal, pra esse canal crescer e a gente poder trazer conteúdo de mais qualidade pra vocês, tá? Ative o sininho, porque assim você vai tá recebendo as notificações quando eu lançar vídeo novo, tá? Deixa aquele joinha, porque é muito importante pra gente que faz o vídeo, pra ver quem tá gostando ou não. Faça um comentário e compartilhe com os amigos, tá? E sem demora, vamos para as previsões. Previsões para áreas, 25 de 2 de 2019, segunda-feira. Eu vou tirar duas cartinhas pra energia astral do dia. Carta da nuvem, carta do urso. Vejo aqui determinação, força, tá? Pra você tá alcançando seus objetivos, vejo que você tá muito determinado, mas um alerta. Tenha aí uma flexibilidade mental, tá? Procure um passatempo, dá uma relaxada pelo menos durante o dia, porque eu vejo aqui você se acumulando de atividades. Eu vejo sim você empenhando, tendo muita energia, mas isso pode te desgastar no final do dia. Então, tira pelo menos uns 15 minutinhos, ou até o horário do almoço, se você trabalha, né? Tira aquele tempinho pra poder dar uma relaxada, tirar uma soneca, até ter uma conversa com um amigo, é pra relaxar mesmo, porque senão, no final do dia, você vai estar esgotado, tá certo? Gente, não liga não que os meus gatos aqui são barulhentos, tá? Se escutarem aí algum miado dos meus gatos, que eles adoram conversar comigo. Então, vai ser um dia de muita determinação, né? Mas precisa aí de flexibilidade pra estar alcançando aí a tranquilidade e conseguindo resolver aqueles problemas que você tem que resolver. Agora eu vou estar tirando duas cartinhas pro trabalho. Carta da Cruz, Carta do Caminho. Tá falando aqui pra você não hesitar, tá nas suas escolhas, tá? Você tá um pouco teimoso, mas pode sim. Mas não seja teimoso a ponto de se esgotar, tá? Fazendo muita coisa. É aquela lá, naquela energia, tá vendo? Tá mostrando aí que você, às vezes, deixa... Não deixa que as outras pessoas façam aquilo pra você. Você pode estar delegando, né? De repente, você tem que delegar. Porque senão você vai, sim, se esgotar, tá? Então, é aquilo que eu tava falando. Precisa, sim, tirar um momentinho pra poder estar dando aquela descansada. E, sim, vamos delegar obrigações a outras pessoas, tá? Você é muito perfeccionista. Você também é teimoso. E você, sim, quer fazer as suas coisas sozinho, tá? Mas isso vai trazer o quê? Uma certa dificuldade. Por quê? Vai trazer cansaço físico e mental. Então, tá na hora de delegar, tá? Se você tem o seu trabalho fixo. Se você trabalha por conta, tá na hora, sim, de ter alguém te ajudando aí pra você não ter um esgotamento. Tá certo? Agora eu vou estar tirando duas cartinhas pro amor. Lembrando, gente, que o meu baralho é todo embaralhado antes de começar a tiragem. Carta da lua, carta da montanha. Vejo aqui, você é um pouco apático, um certo desinteresse. Não na pessoa amada, tá? Eu sinto, assim, que você tá um dia, assim, com relação ao amor, de muita apatia. Aquele dia que você não tá querendo nada. Mas a pessoa amada, ela pode achar que isso é, sim, uma indiferença. E acabar tendo um desacordo, um abrigo, uma discussão aí, vocês dois. Porque ele vai achar que você não está interessado no relacionamento. Tá? Outra coisa. Pra pessoas aí que estão querendo uma reconciliação, você tá sendo duro e rigoroso demais. Tanto com você, quanto com o ser amado. E isso vai estar atrapalhando, sim, a sua vida e o seu relacionamento. E essa reconciliação nesse dia. Tá? Você tem que notar que as pessoas, elas não veem as coisas da mesma maneira que você. Tá? Então, você tá exigindo demais de um relacionamento. Às vezes, tá sendo duro demais. E, de repente, foi isso que fez um afastamento. E, pra reconciliar, você vai ter que, sim, ser mais flexível. Tá? Mesma coisa pra uma pessoa nova chegando. Você vai ter que ser um pouco mais flexível. Não tão exigente. Pra estar abrindo porta pra pessoa chegar. Porque você exige, exige demais. É inflexível. É duro. E acaba fechando as portas pra uma nova pessoa chegar. É uma pessoa bacana. Então, seja um pouco flexível. Seja mais dócil e amável. Pra poder estar chegando, sim, esse novo... Essa nova paixão. Esse novo amor. Muita paz. Muita luz. Muita chá na sua vida. Previsão para touro. 25 de 2 de 2019. Segunda-feira. Vou tirar duas cartinhas pra energia astral do dia. Lembrando que o meu baralho é todo embaralhado antes de começar a tirar. Carta da lua. Carta do amigo. Veja aqui que você vai estar com a influência muito forte da lua, né? E isso vai lhe trazer momentos maravilhosos com as pessoas próximas, tá? Amigos. Familiares. O amor. O seu amor. Então, vai estar aí um dia muito, muito bom. Pra estar curtindo as pessoas que você gosta, tá? Vai ser um dia também de muita movimentação, mas você deve também tirar um tempinho pra estar relaxando, né? E fazendo essa confraternização com amigo, parente ou seu amor. Então, é um dia pra quê? Pra curtir as pessoas que você gosta e sim, dar aquela relaxada, tá? Precisa, touro. Agora, vamos tirar duas cartinhas pro trabalho. Carta da aliança. Carta da âncora. Veja aqui uma necessidade muito grande de um compromisso no seu trabalho, tá? Você tem que se comprometer pra ter instabilidade. Então, eu vejo aí que pra você que tem esse trabalho fixo ou por conta, às vezes você tá deixando aí as suas obrigações por fazer. E não tá aí respeitando esse compromisso, essa aliança profissional, tá? Então, tá na hora de parar, de pensar, tá? Raciocinar no que você tá podendo melhorar pra ter essa instabilidade. Mesmo você tendo seu trabalho fixo, você pode tá perdendo ele a qualquer momento. E eu vejo aí que você não tá levando a sério essa aliança. E também pra quem trabalha por conta. Você tá trabalhando por conta, mas não tá levando isso a sério. Então, tem que começar a ver que isso é um compromisso que você fez com você mesmo. E você, de repente, não tá tendo os ganhos necessários porque você não tá trabalhando duro, tá? Então, tá na hora de fortalecer essas alianças profissionais, tá? Pra sim ter estabilidade. Também no quesito um novo emprego. De repente você tá levando o seu currículo de qualquer maneira e não está conseguindo ter o retorno. Então, tá na hora aí de ser firme, tá? Verdadeiro com você mesmo. E honrar esses compromissos de trabalho, tá certo? Essas alianças de trabalho. Agora eu vou tá... Desculpa. Tirar duas cartinhas pro amor. Carta da criança, carta do coração, né? Momento muito bom. A dois, tá? Tá na hora também de fazer um programinha diferente com o amor. Sair um pouco da rotina, tá? Curta bastante o seu amor porque vai ser um dia, assim, de alegria a dois. Ótimo dia pra reconciliação, tá? Solteiros vão estar aí com um magnetismo e atração muito, muito forte. Podendo sim atrair um novo amor. Tá aí até um amor do passado chegando e trazendo alegrias. Então, tá um dia muito bom pro amor. Muita paz, muita luz, muito axé na sua vida. Previsão para gêmeos, 25 de 2 de 2019, segunda-feira. Duas cartinhas pra energia astral do dia. Carta dos ratos, carta dos livros. Veja aqui um desgaste energético muito grande, tá? Você aí muito empenhado, estudando, trabalhando demais. E você tá, assim, com a variação excessiva no seu ritmo de vida. Então, assim, você tá... Às vezes trabalha demais, às vezes trabalha de menos. E isso tá te trazendo esse desgaste emocional. Então, Geminiano, tá na hora de quê? Para aí um pouquinho, tá? Eu sinto, principalmente nas outras tiragens, que você vem trabalhando e estudando demais. Demais mesmo. E até, de repente, se empenhando até num relacionamento. Você tá gastando muito suas energias. Tá na hora de dar aquela paradinha, dar aquela relaxada, assim, pra você não ter um problema de esgotamento emocional, tá? Eu vejo aqui, ó. Desgaste energético, esgotamento emocional. Então, tá na hora de dar aquela parada, dar uma respirada, dar uma relaxada e, sim, voltar a fazer as suas coisas. Mas, depois daquela... Realmente, daquela relaxada e daquela tranquilidade. Você tá precisando disso. Viu, Geminiano? Agora, eu vou tirar duas cartinhas pro trabalho. Carta da árvore, carta dos trevos. Um dia muito, muito bom pra quê? Pra você estar plantando, tá? Aquela sementinha lá, pra colher nos próximos dias, né? Investir, se você trabalha por conta, investe, sim, no seu trabalho por conta, né? Faça um trabalho de excelência. Se você tá querendo um novo emprego, tá na hora, sim, de lá levar aquele currículo, tá? E nos próximos dias, está recebendo uma proposta. Se você já tem esse trabalho fixo, tá na hora, sim, de você investir nas coisas desse trabalho pra ser, sim, recompensado pelos seus superiores. De repente, até com um aumento de salário, uma promoção. Mas, tá um dia pra você investir, tá? No seu trabalho, pra ter um retorno mais pra frente. Agora, eu vou estar tirando duas cartinhas pro amor. Carta do coração, carta da âncora. Veja que você tá precisando, tá necessitando, sentindo muita vontade de ter uma segurança e uma estabilidade emocional, tá? Então, você tá querendo, sim, um relacionamento sério. Você tá querendo, sim, um compromisso, tá? Você quer ter, sim, uma estabilidade emocional. Pra você não serve mais só ficar, tá? Então, tá na hora, sim, de investir nesse relacionamento que você já tem. Ou numa reconciliação, né? E até mesmo uma pessoa do passado. Agora, em relação aos solteiros, eu vejo aqui que vocês estão muito pessimistas. Vocês querem, sim, um relacionamento. Vocês querem estabilidade, mas vocês não estão confiantes, né? Vocês estão... Com pessimismo mesmo, fatalismo. Vocês querem um relacionamento, mas acham que nunca vai acontecer, né? Sofreu tanta desilusão e acham que não vai acontecer. Mas, sim, em breve, um grande amor tá aí batendo na sua porta, viu? Vocês solteiros. Então, não duvide disso. As coisas acontecem, a gente passa por várias situações, mas não desanime, tá? Porque o amor, está mostrando aqui, ó, que o amor vai, sim, chegar pra você em um amor estável. Muita paz, muita luz, muita chão na sua vida. Previsão para câncer, 25 de 2 de 2019, segunda-feira. Vou tirar duas cartinhas pra energia do dia. Lembrando que o meu baralho é todo embaralhado antes da tiragem. Carta das nuvens, carta do caminho. Tá na hora de você ir tomar certas atitudes, tomar certas decisões, viu, canceriano? Fazer uma reavaliação aí do que vem acontecendo no seu dia a dia, tá? Então, independente se é amor, material ou saúde, tá? Tá na hora, sim, de reavaliar, tá? Vejo também que você precisa manter a calma, tá? Fazer as coisas com tranquilidade pra não ter que voltar atrás. De repente você decide aí fazer alguma coisa no supetão e depois vai ter que voltar atrás porque não é isso, tá? Vejo também um desgaste energético, uma baixa energética aqui muito, muito grande, tá? Vejo você, sim, com muitos, muitos pensamentos, a cabeça tá cheia, então tem, sim, um desgaste energético. E tira, sim, pelo menos uns 30 minutinhos, faz aquela meditação, tá, canceriano? Se concentra em você, de repente escute uma música que vai ser bom pra dar uma tranquilizada nessas energias que estão em baixa, tá? De repente aumentar esse nível energético aí. Agora vou tirar duas cartinhas do trabalho. Carta do envelope, carta do jardim. Vejo que você tá tranquilo no trabalho, tá? E isso vai te trazer possibilidade de tá fazendo boas mudanças, tá? Mudanças úteis, úteis, desculpa. Mudanças úteis no seu local de trabalho ou até mesmo no seu trabalho por conta. Também se você tá procurando um emprego, você vai tá começando a mudar o seu currículo pra tá conseguindo esse emprego tão desejado, tá? Então tá um dia pra você tá aí tranquilo no seu trabalho, pensar e mudar o que pode estar fazendo pra poder melhorar, né, esse... o meio onde você trabalha, aquilo que você vende. Veja aqui também ganhos inesperados pra quem trabalha por conta, tá? Desde que você faça isso. Pare, pense e mude, né, aquilo que você oferece, tá certo? Agora vamos tirar duas cartinhas para o amor. Carta da mulher, carta da raposa. Essa mulher representa você. Sinto aqui, tá? Que você vai tá, assim, com a necessidade muito grande de ficar perguntando pro parceiro. Fazendo perguntas pro parceiro. E isso pode trazer aí uma discussão, tá? Uma briga. Por quê? Porque você vai ficar fazendo perguntas, você vai tá provocando, mas não porque você quer uma solução. Não. Você tá querendo provocar uma situação aí e isso não é bom tá canceriano. Às vezes, quando a gente mexe demais em alguma coisa, a gente acaba vindo à tona aquilo que a gente não quer saber. Então, aí. Você tá querendo brincar com fogo, então não faça isso, tá? Quer provocar o parceiro, quer dar aquele, sabe, aquela cutucada? Não, não é um bom dia pra isso porque você vai estar, de repente, descobrindo aquilo que você não quer descobrir, tá? Muita paz, muita luz, muito achar na sua vida. Previsão para Leão, 25 do 2 de 2019. Vou tirar duas cartinhas para a energia astral do dia. Carta da estrela, carta do homem. Lembrando que o meu baralho é embaralhado todo antes de começar a tirar. Tá? Veja que você tá com a autoconfiança em alta, tá? É... Tá com a energia muito, muito forte. O momento é muito bom pra você estar endireitando as coisas aí, de repente, com alguém, tá? Essa pessoa aqui, ó. Você, de repente, teve uma discussão com um amigo, com um parente, tá na hora, essa energia tá boa, tá na hora de tá aí reconciliando, fazendo, né, as pazes com essa pessoa, tá? Você vai tá muito otimista, isso que vai ajudar nessa reconciliação aí com um amigo, tá? mas você precisa aqui de tomar também cuidado. Eu vejo você fazendo muita coisa e você desesperado, mas eu tô vendo aqui que você não tá tendo cuidado com o quê? Com a sua alimentação, com o seu corpo, tá? Vejo que a sua alimentação não tá boa, Leonina. Então tá na hora aí de parar, pensar, fazer uma atividade física, tá? Cuidar aí da alimentação, de repente, cuidar até da saúde, tá? Você aí que tem um problema, de repente, pressão alta, diabetes, tá na hora de se cuidar mais, tá? Cuidado aí. Leonina, agora eu vou tá tirando duas cartinhas para o trabalho. Carta dos peixes, carta do amigo. Tá te dando um alerta aí, tá? Você vai ter ajuda e conselhos aí de um amigo, tá? Nessa questão de trabalho. Se você tá procurando um emprego, esse amigo vai te dar um bom conselho pra você que tá levando seu currículo pra um lugar melhor. Trabalha por conta, um amigo vai tá te ajudando, né? Ou tá investindo dinheiro aí, te dando conselhos, investindo dinheiro nisso que você faz por conta e você vai ter ganhos. E também no ambiente de trabalho, tá? No ambiente de trabalho fixo, vejo aí amigos te ajudando a resolver certas questões e sim te trazendo frutos, tá? Então, presta atenção nos conselhos de amigo, tá? Os amigos aí, eles vão sim tá te aconselhando pra você tá conquistando um novo emprego, ganhos maiores, tá? Ou melhorias no seu ambiente de trabalho. Agora eu vou tirar duas cartinhas para o amor. Carta da garça, carta da foice. você que está precisando assim de mudanças, tá? No quesito amoroso, você grita por essas novidades, por essas mudanças, mas tá na hora de você o quê? Dar aquela afastada, principalmente se você tá num relacionamento sério, tá? De repente, não é ainda um relacionamento sério, você quer que esse relacionamento fica sério, né? Então, assim, você tá ficando com alguém lá e já tá pensando até em casar com ela. Não, você tá querendo novidade, estabilidade, não. Se afaste um pouco dessa pessoa, tá? Coloque o pensamento às claras, né? Fique aqui com o pensamento bem claro. Por quê? Porque eu vejo aí uma ilusão, tá? Você tá vendo um relacionamento sério onde não tem. Então, não tá na hora de ter um relacionamento sério, porque esse relacionamento que você tá, ele não tá dando condição, a pessoa não tá afim de ter um relacionamento sério. Então, Leonino, para aí, dá aquela pensada, tá? Raciocina. Você quer ficar com essa pessoa do jeito que ela quer? Temporariamente? Se for, curte. Se não, é melhor você sair disso pra não se machucar depois. Muita paz, muita luz, muita chama pra vida. Previsão para Virgem, 25 de 2 de 2019, segunda-feira. Vou tirar duas cartinhas, para a energia astral do dia. Lembrando que o meu baralho é todo embaralhado antes da tiragem. Carta dos livros, carta do sol. Você vai estar com um dia de convicções fortes, tá? Um alto poder de comunicação. Então, assim, você vai sim conseguir estar resolvendo os seus problemas, você vai conseguir se expressar, as pessoas vão entender o que você realmente quer. não precisa aí ficar com falsa modéstia, tá? Ah, não. Você tá com poder sim de comunicação, você tá com poder maravilhoso, então sim, você vai poder estar resolvendo as questões. Continua com essa segurança, com esse brilho, com esse poder, tá, virginiano, que será um dia sim das pessoas pararem e te ouvirem. Então, tá na hora de você falar aquilo realmente que quer ser resolvido, tá? Pode ser no quesito amoroso, profissional e saúde, tá? Então, tá na hora sim de você colocar as cartas na mesa e as pessoas ao seu redor vão sim ter atenção nisso que você está falando, tá? Ótimo momento pra resolver problemas. Duas cartinhas agora pro trabalho. Vejo aqui você com muita força, muita energia, tá? Fazendo um esforço grande pra poder estar conseguindo fazer aquilo que você tem que fazer no dia a dia, né? No seu trabalho, de repente, nas rotinas do trabalho, de repente, levar o seu currículo, de repente, até no seu trabalho por conta. Então, vejo assim, você empenhando uma energia muito forte, uma força, uma vontade, agindo com segurança e isso sim te trazendo um retorno, tá? Independente da sua situação. Se é em busca do trabalho, se é ganhos pro seu trabalho em conta ou melhoriza aí pro seu trabalho fixo. Você vai estar sim com um poder muito forte e empenhando, tá? Muito corajoso, empenhando força e energia e sim, tendo aquela estabilidade que você tanto quer. Agora, duas cartinhas para o amor. Carta do envelope, carta do caminho. Novidades aí, tá? No aspecto amoroso, mas tá na hora de fazer mudanças, tá? Você tá, você é muito preocupado, você é muito pragmático, você é muito, assim, sério demais às vezes, virginiano. Então, tá na hora de você aí fazer uma mudança pra sim, ter essas novidades, amores, tá? Então, curta o momento a dois, se você tem seu namorado ou namorada, se você tem uma pessoa amada, curta, tá? Se você não tem, se você tá ficando com alguém, curta também. Se você tá solteiro, vá conhecer outras pessoas, tá? Pra quem quer uma reconciliação, sim, tá uma hora boa de estar curtindo a dois, mas você precisa ser um pouco mais flexível, tá? Tomar certas decisões que vão sim ajudar a sua vida amorosa, tá certo, virginiano? Muita paz, muita luz, muita chá na sua vida. Visão para Libra, 25 de 2 de 2019, segunda-feira. Vou tirar duas cartinhas pra energia astral do dia. Lembrando que meu baralho é todo embaralhado antes de começar a tirar. Carta da criança, carta das flores, tá? Veja aqui que você tá num clima muito leve, muito tranquilo, de muita alegria, tá? Tá despreocupado, os contatos pessoais estarão em alta, tá? Então, aí tá um dia aí muito bom pra você tá se comunicando com as outras pessoas, tá? Só vejo aí que você deve tomar cuidado com a sua alimentação, tá? E com beber água, tá? Eu vejo aí que você, Libriano, tá bebendo pouca água e isso pode trazer aí um problema renal e também tá se alimentando muito mal. mas fora isso, vejo a energia boa de comunicação, de tranquilidade, tá? De contato pessoal com outras pessoas, de contato social com outras pessoas muito, muito grande, tá um dia aí de poder estar se comunicando com outras pessoas. Vou tá tirando agora meus cartinhos pro trabalho. Carta do cavaleiro, carta da montanha. Vejo aqui que você está num bom momento, tá? pra poder buscar algo novo, empenhar força, coragem. Vejo assim que você tá deixando um pouco a emoção de lado e tá partindo mais pro lado prático da coisa, tá? De repente tava querendo um emprego aí, foi levar um currículo, era um emprego que eu tanto queria, mas não deu certo. Então o que você vai fazer? Agora você vai atrás do emprego que você necessita, né? Às vezes a gente fica escolhendo demais e acaba não conseguindo nenhum. Então eu tô vendo você partir pra parte prática mesmo. A mesma coisa se você tem seu trabalho por conta. De repente tá seguindo uma linha, indo num caminho e não tá te trazendo retorno. Você vai parar, pensar e vai decidir por algo melhor, né? A praticidade, coisa prática, né? Então você vai tirar o lado emocional. Às vezes tá insistindo tanto numa situação, mas não é. E também aí no seu meio de trabalho, de repente você vai ter que fazer sim alguma mudança e o lado emocional vai ficar mais pro lado e você vai fazer essas mudanças com praticidade. Tá certo? Agora eu vou estar tirando duas cartinhas, duas cartinhas para o amor. Carta do coração, carta do sol. Um dia de muita sorte, muito brilho, muita paixão nos relacionamentos a dois. Muito desejo, tá? Veja-se em momentos maravilhosos a dois. Um novo amor chegando, chegando com tudo aí, com a paixão avassaladora. Pessoa do passado voltando também e reacendendo esse amor e essa paixão. Reconciliação tá aqui, tá em alta. Então tá um dia muito, muito bom, Libriano, para os relacionamentos a dois. Muita paz, muita luz, muito achando a sua vida. Previsão para Escorpião, 25 de 2 de 2019, segunda-feira. Vou tirar duas cartinhas para a energia astral do dia. Lembrando que o meu baralho é todo embaralhado antes da tiragem. Carta da montanha, carta da garça. Vejo você aqui se empenhando, tá? Grandemente, colocando bastantes esforços para se adaptar a mudanças, tá? Vejo aí muitas mudanças e você se empenhando assim, tá? Colocando coragem, colocando força e para se adaptar a essas mudanças, tá? Então assim, você vai estar se empenhando e graças a seu desempenho, essa força, essa vontade de ter mudanças, você vai ter um retorno maravilhoso, tá? Isso pode ser no amor, no profissional, na saúde. Então sim, vai ser um dia de mudanças, você vai estar empenhado em estar fazendo essas mudanças e isso vai te trazer sim um retorno, tá bom, escorpião? Agora, vamos tirar duas cartinhas para o trabalho. Carta dos níveis, carta da árvore, vejo aqui uma grande satisfação pessoal no quesito de trabalho, tá? Se você trabalha por conta ou tem seu emprego fixo, vejo que você está muito satisfeito com você mesmo, tanto na hora de quê? De dar uma desacelerada para poder estar aí recarregando e ter um bom desempenho durante a semana, tá? Recolher frutos aí. Então, tá um dia bom, você tá, assim, se sentindo bem, se sentindo confiante, mas dá aquela desacelerada, dá aquela descansada, pelo menos na parte da tarde, pra quê? Pro resto da semana ser uma semana produtiva, tá certo, escorpião? Então, não fica aí se desgastando no primeiro, né, na primeira dia da semana, na verdade, no segundo, segunda-feira, porque a semana vem toda por aí, então dá aquela desacelerada pra você ter sim um resto de semana produtivo, tá certo? Agora eu vou estar tirando duas cartinhas para o amor. Carta da estrela, carta das flores, tranquilidade no amor, tá? Você vai encontrar aí coisas em comum pra estar fazendo com a pessoa amada, às vezes a gente tem um relacionamento de tanto tempo e às vezes não sabe nem o que as pessoas gostam, então tá na hora de você prestar atenção, procurar algo em comum pra vocês estarem fazendo, tá? Vocês estarem aí curtindo a dois, o seu parceiro, vejam aí, que vai estar muito mais comprometido com esse relacionamento e isso vai ser um dia bom pra poder, de repente, estar conversando, quem tá aí brigado, tá um dia bom pra se reconciliar ou, de repente, até se aproximar daquela pessoa do passado, tá? Porque vai estar um dia bom pra conversar, reconciliar, o parceiro vai estar muito aberto pra essa conversa e pra essa mudança, então aí, se reconcilie, tá? Se você não tá brigado, pelo menos assim, se abra, vamos colocar aí o que a gente pode estar fazendo a dois pra poder estar melhorando o relacionamento e também se reaproximando daquela pessoa amada. Muita paz, muita luz, muita chá na sua vida. Previsão para Sagitário, 25 de 2 de 2019, segunda-feira. vou tirar duas cartinhas pra energia astral do dia, lembrando que meu baralho é todo embaralhado antes da tiragem. Carta dos livros, carta do caminho, dia de tomar decisões, tá? Mas pra isso, você vai precisar estar estudando a situação, independente se é amor, saúde ou material, tá? você vai estudar a situação e sim, tomar uma decisão, tá? Então vai ser assim, um dia de muito movimento, vejo aqui muita movimentação, muita turbulência, as coisas ao redor acontecendo muito rápido, tá? Nesse dia. Então, o que que tá acontecendo? O que que tem que fazer? Como eu sempre falei já com outros signos, dá um tempinho, tira um tempinho aí e dá aquela relaxada, tá? Também veja aqui, sagitariano, que você tem uma mania de se expor demais à sua vida privada. Não faça isso nesse dia, tá? Não exponha a sua vida privada que pode, de repente, surgir uma fofoca muito grande aí, tá? Então tá um dia de que? De decisões, de dar aquela relaxada, de buscar mais informações sobre algum problema e não se expor, tá certo? Agora vamos tirar duas cartinhas para o trabalho. Carta dos Peixes, Carta do Sol, não? Muito bom. Inteligência, audácia, tá? Talento. Você será recompensado por isso tudo, tá? Vai ser num dia muito bom pra ter ganhos, prosperidade. Se você trabalha por conta, se você tem seu trabalho fixo, se você tá querendo um novo emprego, tá um dia aí muito bom de você primeiro mostrar os seus talentos, principalmente se você tá querendo um novo emprego. Tá na hora de mostrar seus talentos, tá? Inteligência que você tem, e seu brilho vai tá muito em alta. E sim, você vai ter esse retorno. Tá aí também, quem tem esse trabalho por conta vai ter um retorno muito grande porque você vai tá aí com o brilho em alta e vai poder tá oferecendo, vendendo o seu produto. Tá? Então, assim, vejo mesmo um novo emprego, trabalho por conta e o emprego fixo te dando muita prosperidade nesse dia. Por quê? Porque o seu brilho tá em alta. Então, aproveita aí, Sagitário. Agora eu vou tirar duas cartinhas para o amor. Carta da aliança, carta do urso. Eu vejo que você tá precisando se comprometer com a pessoa amada. De repente, você acha que tá num compromisso, né? Nessa aliança aqui. Mas você tem que demonstrar isso pra pessoa amada. Tá? Então, assim, quer uma reconciliação? Tá na hora de se reconciliar? Se abra pra pessoa. Mostra mesmo que você quer lutar por esse amor. Que você quer sim uma aliança mais forte. Tá? É... Não vejo aqui um bom momento pra um amor, um novo amor chegar e nenhum amor do passado voltar. Vejo mesmo você tendo que se empenhar nesse relacionamento que você já tá ou na reconciliação. Tá? Que aconteceu uma briga e você vai ter que se empenhar sim mostrar que você quer sim um compromisso firme, uma aliança estável com essa pessoa. Tá? Então, na hora de você sim se abrir pro parceiro e fazer acontecer essa reconciliação. Muita paz, muita luz, muito achando a sua vida. Previsão para Capricórnio 25 de 2 de 2019 segunda-feira. Tá? Vou tá tirando aqui duas cartinhas pra energia astral do dia. Lembrando que meu baralho é todo embaralhado antes de começar a tiragem. Carta do Cavaleiro carta da foice. Veja aí que vai ser um dia de muita movimentação, as coisas acontecendo muito rápido, tá? Você vai ter que se movimentar assim, junto com essas coisas, tá? Só vejo aí que sim, você é muito ansioso porque tá acontecendo muita coisa e acabando brigando aí com alguém. Então aí, cuidado, tá? Com briga, com discussão, principalmente com pessoas mais experientes ou pessoas superiores aí a você no trabalho, tá? Então, dá aquela acalmada porque senão você vai se exceder sem motivo, tá? Veja assim, porque tá acontecendo muito rápido, aquela ansiedade, aquela... e veja que você vai estar estressado e pode sim vai estar explodindo aí com alguém mais experiente. Não tá na hora de fazer isso. Se tiver aquela vontade, tá? De discutir, vá pra um cantinho, respire, conta até mil se precisar, mas não entra numa confusão e numa discussão desnecessária, tá bom, Capricórnio? Agora eu vou tirar duas cartinhas para o trabalho. Carta da estrela, carta da árvore, tá? Sucesso em alta, tá? Vejo aqui você sendo recompensado pelos seus esforços. Um ótimo dia pra ir em busca de um novo emprego, tá? Grandes ganhos no trabalho por conta, vejo aqui um dia de magnetismo, então isso vai trazer ganhos muito bons e sim, aquela estabilidade e aquele sucesso, né, no seu trabalho fixo, vejo você sendo recompensado pelos seus esforços aí no trabalho. Agora eu vou estar tirando duas cartinhas para o amor, Capricórnio. Carta da lua, carta do coração. sinta aqui que você tá pedindo, tá sentindo a necessidade de se afastar e analisar essa questão amorosa, tá? Então veja um dia muito bom pra você ficar um pouco afastado e observar e analisar as situações que você vem vivendo, tá? De repente aí o relacionamento tá em rotina ou vocês estão um pouco separados, então tá na hora de você sim aproveitar esse momento pra analisar os problemas do relacionamento, tá? Desse jeito você vai compreender as coisas e vai saber como agir com a pessoa amada. Então, tá assim propício reconciliação? Sim. E crescimento a dois. Então eu vejo aí o momento de você tá analisando, tá vendo os problemas, resolvendo, compreendendo a pessoa amada e tem aquele crescimento no relacionamento. Então tá um momento bom de se reconciliar e crescer a dois. Muita paz, muita luz, muito a cheia na sua vida. Previsão para Aquário 25 de 2 de 2019 segunda-feira. Vou tirar duas cartinhas aqui para a energia astral do dia. Lembrando que o meu baralho é todo embaralhado antes da tiragem. Carta da casa, carta da montanha. Veja que um dia é bom para atividades em grupo, tá? É... Veja assim, você encontrando com familiares ou de repente no ambiente de trabalho, colegas, amigos, então vai estar muito propício aí para atividades com outras pessoas. Mas... Toma cuidado que você vem exigindo demais dos outros, tá? Você aí... As pessoas próximas, as pessoas que você tem um convívio diário, veja você exigindo demais, né? Então, calma, poupe aí, tá? Os seus nervos e os dos outros também, porque, senão, vai acabar tendo essa... essa... atividade em grupo, vai acabar trazendo discussões e brigas. Então, a gente não é isso que você quer, né, Aquariano? Então, calma aí, deixa de... Não exigir tanto das pessoas, tá? Porque a gente também não deve exigir nem das pessoas e nem da gente demais, porque senão a gente vai ficar esgotado, estressado e acabar discutindo com quem a gente nem quer. Então, agora, duas cartinhas para o trabalho, carta do urso, carta do livro, tá? Sua criatividade estará em alta, será estimulada, tá? Num ambiente de trabalho. Então, tá na hora, sim, de mostrar aquilo que você tem. Você vai estar muito criativo, muito... com muita força, se empenhando bastante, pode ser no trabalho, principalmente, no seu trabalho fixo, tá na hora de mostrar isso, tá? E no seu trabalho por conta também, tá na hora de mostrar que você tá, sim, se empenhando e trabalhando pra isso que você acredita, tá? E se você também tá em busca de um novo emprego, vá, mostra sua força, seu poder, leva suas informações, vá atrás desse trabalho, tá? Um dia, sim, de lutar, de mostrar que você está lutando por aquilo que realmente você quer. Então, agora, duas cartinhas para o amor. Carta dos lírios, carta do caminho. Você tá num temperamento muito tranquilo nesse dia, viu, aquariano? Vai estar muito flexível, muito aberto, amigável, tolerante, mas cuidado aí, tá? Esse, é, é, essa atitude muito, assim, tranquila, muito amigável, esse temperamento, assim, mais tolerante, pode, de repente, tá trazendo pessoas pra você que não querem compromisso, tá? Então, assim, você tá com esse pensamento bom, você tá com essa energia boa, mas não aceite qualquer situação, tá? De repente, tá vivendo aí um relacionamento abusivo, tá? Tá aceitando aí traição, porque tá nesse clima. Então, não faça isso, porque você é dono do seu destino, você pode estar mudando aí essa situação, tá? Se tá num relacionamento abusivo, se tá aceitando certas coisas que você não aceitaria normalmente, tá na hora de parar e pensar e decidir por algo melhor. O que você decide, o que é bom pra você, você é dono do seu destino, tá? Aquário, não aceite menos do que você realmente merece. Muita paz, muita luz, muito axé na sua vida. Revisão para peixes, 25 de 2 de 2019, segunda-feira. Vou tirar duas cartinhas pra energia astral do dia, lembrando que o meu baralho é todo embaralhado antes da estiragem. Carta da lua, carta das nuvens, tá? Vejo aqui um dia difícil, de comunicação difícil, não vai tá fácil, tá? Vejo que você tá querendo, sim, raciocinar, pensar, mas tá complicado. Então, calma aí. Vamos, relaxa um pouco, respira fundo, aí sim, tenta raciocinar sobre as situações que você tá vivendo, tá? Tá difícil pra comunicar? Então, pelo menos, pense, tá? Isso vai trazer ânimo pra você agir durante a dificuldade, porque eu tô vendo, assim, uma dificuldade, sim, a gente tá comunicando com o outro, mas se você relaxar, se você se concentrar, se você pensar, sim, você vai ver as coisas claramente e vai conseguir resolver, tá? Outro alerta aqui, não se abra demais pras pessoas, tá? Aquilo que o outro não sabe, ele não inveja, tá certo? Psionico, você tem uma mania, você é muito ingênuo, inocente nessa questão, tá? Você faz as coisas e você quer falar pros outros, porque você acha que as pessoas não têm maldade dentro delas, tá? Mas fica um alerta, tá? Tá fazendo algum plano? Não exponha, tá? Aquilo que as pessoas não sabem, elas não invejam, tá certo? Agora eu vou tá tirando duas cartinhas pro trabalho. Carta da Foice, Carta da Cruz, muita dificuldade no local de trabalho, tá? Tô vendo aqui, você pode tá entrando em conflito com chefia ou sócios aí se você trabalha por conta, então, calma aí, se concentra mais nos projetos que você precisa realizar, tá? Fuja das confusões, então, tenha bom senso, tá? Tá vendo aí que tá nervoso, que pode sim pintar uma confusão, uma discussão, uma briga, fuja, tá? Vá pra outro lugar, não entre nessa, porque senão você vai ter um retorno muito negativo, tá? Se você trabalha por conta, você tem seu trabalho fixo. E não tá um dia bom pra levar currículo nem ir atrás do seu novo emprego, tá? Não está. Agora vamos tá tirando duas cartinhas pelo amor. Carta da Coração, Carta da Criança. Pelo menos o amor tá bom, né, porque as energias, tá? Veja que você é alegre, tá? Nessa questão de amor, se sentindo bem, até sem motivo, tá? Veja que você tá, sabe aquele bobo alegre? Você vai estar desse jeito hoje, em relação ao amor, viu? mas isso não é ruim não, tá? Veja assim, muita alegria a dois, você vai estar radiante mesmo, apaixonado, gentil, e isso vai trazer a pessoa amada, tá? Então assim, pelo menos, né, na parte profissional e da energia geral, não tá muito boa, mas no amor tá. Então tá num momento de tá curtindo a dois, tá? Tá sim, é, se abrindo pra um novo amor, veja aí, você é tão gentil, apaixonado, e isso vai atrair uma nova pessoa, tá? E também veja aí dias de passeios e viagens a dois. Então vai tá assim, um dia pelo menos pro amor vai tá bom, né, pisciana? Muita paz, muita luz, muita chanela, espero que vocês tenham gostado, quem gostou já sabe, se inscreva no canal, tá? Mais de 70% de quem vê nossos vídeos diariamente não são inscritos no nosso canal, então você vem aqui todo dia porque você gosta do conteúdo, você gosta do vídeo, então se inscreve no canal que é muito importante pra gente, deixa aquele joinha, tá? A gente trabalha aqui e a gente gosta de ver se a pessoa tá gostando ou não, então deixa aquele joinha, tá? Ative o sininho e quando tiver vídeos novos o YouTube vai te notificar, faça um comentário e compartilhe com os amigos. Muita paz, muita luz, muita chanela sua vida.